Música Fala meu nome, tranquilo? O vídeo de hoje é muito especial, afinal não é todo dia que você vê um Xiaomi com uma bateria de até 15 dias Com 3 padrões diferentes de GPS e custando uma média de 300 reais E aí, stonks ou perda de tempo? Você descobre no vídeo de hoje Miau Ei você, parado? As tripas ou o like? Um dos dois você vai ter que deixar Oi meu chapa, o vídeo de hoje é sobre o Redmi Watch 2 Lite O novo relógio da Xiaomi, que tem GPS e que consegue monitorar sua caminhada, tem um sistema bem interessante Eu acho meio caro, mas tudo depende da sua finalidade Afinal, além dos sensores básicos de pressão e oxigenação do seu sangue, ele suporta ficar submerso em até 30 minutos em até 5 metros de água Então existem coisas que infelizmente vai ter seu preço, é normal Um dos pontos mais maneiros são todas as watch faces que ele suporta Ele meio que guarda as watch faces que você baixou pelo seu aplicativo e você consegue aplicar elas manualmente pelo seu relógio Coisa que outros relógios normalmente também fariam, mas aqui o limite é consideravelmente maior Sem querer ser hater, a interface dele eu achei levemente arrastada Talvez porque eu esteja acostumado com relógios mais rápidos e tudo mais Esse meio micro lag, que não é um micro lag assim, meio que me irrita um pouco Às vezes a tela dele também se mostra bem lenta Você tem um controle lateral de atalhos, aqueles atalhos que foram inspirados no Apple Watch Você tem até algumas funções interessantes aqui, mas nada demais O que é mais avançado nesse relógio em si é o GPS que ele tem Que suporta os padrões GLONASS, GALILEU e BEIDOL Com isso você consegue monitorar de forma 100% precisa a sua caminhada Baixando o aplicativo da Xiaomi no seu aparelho, você consegue configurar a função de meteorologia do seu relógio Diferente dos outros modelos, quando você abre o seu menu lateral e toca no seu ícone de meteorologia Você tem tipo muitas informações de meteorologia A umidade do ar, toda a meteorologia dos próximos dias da semana na sua tela Acompanhado de funções mais básicas Como monitoramento de sono, que você acha nessa aba aqui Onde você consegue saber quanto tempo você dormiu Você tem um monitoramento de estresse aqui Isso daqui é muito importante para pessoas como eu Acompanhado de um monitor de esportes, de um analista de dados que mostra quantas calorias você gastou no dia Quantos passos você andou Tudo isso com controle de respiração, com controle musical Com a função de câmera, onde você consegue tirar foto utilizando a câmera do seu celular Mas apertando o gatilho pelo seu relógio Você pode adicionar alarmes, para você acordar de manhã com a vibração do relógio Com cronômetro, com timer customizado, que a gente chama de stopwatch E uma das funções mais insanas, que é simplesmente uma bússola no seu relógio Você pode ter uma bússola no seu pulso 100% precisa, através do GPS GLONASS E por último, literalmente, só resta o básico No básico, o que você vai ter? Você vai ter as suas notificações, que é esse símbolo de mensagens aqui Você vai ter o modo de lanterna Você vai ter as suas configurações E esse modo aqui, que é um modo muito inteligente Onde você consegue achar o seu celular Quando você toca ali, se o seu celular estiver conectado via bluetooth e tudo mais O seu celular vai começar a tocar E você vai conseguir achar o seu celular com o auxílio do seu relógio Diferente do Mibro Lite, que a gente já mostrou aqui A tela dele é uma tela IPS Entretanto, é uma tela IPS de excelente qualidade Ela tem esse vidro 2.5D Que é um vidro super bem acabado aqui Ele tem meio que uma covinha E esse relógio tem um sensor muito maneiro Que é o Cover to Sleep E basicamente, quando você fecha Bota a mão assim na frente dele A tela dele apaga automaticamente Acendeu agora, porque eu direi ele pra vocês Além disso, você consegue controlar quanto tempo ele fica ligado Podendo botar de 0 até 20 segundos Sem contar a possibilidade de botar uma senha Pra ninguém desbilhotar no seu relógio Além do controle das watch faces Além do controle do brilho E do modo não perturbe Você consegue pedir pro seu relógio te avisar automaticamente Pra você fazer aquela caminhada Isso se você quiser receber as notificações do relógio Falando, cara, tu tá gordo Vai andar Convenhamos Vai do gosto pessoal de cada um E mano, o aplicativo do relógio é o Xiaomi Wear Ele tem muitas animações interessantes Como esse carinha aqui Que ele muda, ele faz algumas coisas E abrindo a aba de updates desse aplicativo Eu achei uma atualização pro nosso relógio Pra versão 1.0.7.3 Que infelizmente eu não vou conseguir atualizar Afinal, eu tô com pouca bateria aqui Mas é uma atualização que promete corrigir aquela lentidão do touch Que eu mostrei pra vocês no início do vídeo Que sinceramente nem é um super problema É só chatice minha mesmo No aplicativo dele você consegue controlar funções como disparo de câmera Como monitoramento completo de estresse Acessar sua loja gigantesca de watchfaces Que é toda categorizada entre suas fotos pessoais Watchfaces mecânicas Com a aba de formal A aba de atividades A aba de utilidades E observação Sempre que você vê uma aba dessas Você vê mais inúmeras watchfaces dentro É como se fosse alguma pastinha Você tem a aba simples Você tem a próxima aba que é a sci-fi Você tem a aba de pinturas Você tem a aba de ciência e tecnologia Você tem a aba LXH E uma aba especial do Ali Sem dúvida alguma uma parada insana É que pelo fato dele ter GPS Você consegue ver no mapa certinho Todo o percurso que você andou O tempo da sua caminhada As calorias que você gastou E os passos que você deu Ele tem uma tela de carregamento Todo especial E bom A gente chegou a 22% Vamos tentar atualizar o software dele agora De um lado o celular Do outro lado o nosso relógio A gente vai aqui em fazer a atualização E bom Ela começou A gente está atualizando o software Com 22% A gente começou ela Uma hora da tarde E três minutos E vamos ver Quanto tempo leva Para terminar essa atualização E vamos ver se ela vai corrigir Aquele erro Ou aquele bug Que ficava meio lento Total inicial Oito minutos depois Que a nossa atualização começou E a gente está em 46% Para 47% Inclusive uma parada Muito importante Para comentar É que pelo preço Dessa criança aqui Ele podia tomar Tela AMOLED Olha só esse backlight Lá no fundo Reta final 99% Opa Desligou E eu acho que agora Que ele vai começar a instalação Meu Deus Eu acho que ele só estava passando O pacote de atualização Para o relógio Sério? Nossa Vai demorar ainda mais Demorou Mas foi Espere um segundo Ele nem sabe Que eu estou esperando Aqui há 20 minutos Deu aquela vibrada A logo da Xiaomi E opa Eu ainda senti Um pouco arrastado A navegação nos menus Mas novamente Isso daqui deve ser Só chatice minha mesmo E esse daqui Foi o nosso Mi Watch 2 Lite Bateria muito boa Telinha meio Michuruca Mas com uma conexão GPS super precisa Para você monitorar Os seus exercícios físicos E bom jovens O nosso Mi Watch Acabou de chegar Abrindo a caixa dele No maior desespero aqui Ele veio muito bem Embalado Até porque é uma caixinha minúscula Todo o resto É só plástico E ele vem nessa caixinha aqui Provavelmente não vai dar para ver Mas Redmi Watch 2 Lite E convenhamos Ao menos a caixa É de alto nível Veio muito bem embalado Crute muito Olha só esses detalhes Designed by Xiaomi Todas as três partes Do relógio Veio com plástico Acho que foi a melhor Embalagem de smartwatch Que eu já peguei até hoje O símbolo da Xiaomi Ao ligar É muito bonito também E foi o único até hoje Que tem português do Brasil Não tem só português de Portugal E apesar do resto da caixa Parecer bem grande As únicas coisas que sobram É o carregador E o manual muito grosso E muito gigante Olha só o tamanho dessa parada Eu espero do fundo do meu coração Que isso tenha sido minimamente útil Pra você E fui Toca aqui irmão Ei Toca aqui